Bom, e o fim de semana foi agitado aqui em Nova Friburgo. Na sexta-feira, a polícia militar prendeu três homens por tráfico de drogas em Olaria. E na madrugada de sábado, o mercado quase foi roubado. Essas e outras notícias você confere no Giro do Fim de Semana. Policiais militares prenderam na tarde de sexta-feira três homens no bairro Olaria. Na casa de Edpo Moser Ertal Brunholo, de 27 anos, conhecido como Xampu, foram encontrados material para endolação, grampeador e uma tesoura. Já na casa de Emerson Peclar, de Araújo, de 28 anos, mais conhecido como Puga, foram encontrados uma balança de precisão, material para endolação e uma quantia de 120 reais em dinheiro. Diante dos fatos, os dois homens afirmaram exercer atividade no tráfico de drogas no local e informaram que quem os fornecia as drogas era Sainte-Claire Gouveia Sodré, de 29 anos, que foi preso logo em seguida na rua Gago Coutinho. E após buscas, na casa do acusado foram encontrados diversas pedras de cocaína, materiais para endolação, um rolo de fita adesiva, dois potes de pó royal, que é usado na pastura da droga, um grampeador e mais uma balança de precisão. Todos foram conduzidos até a 151 ADP e transferidos para um presídio no Rio de Janeiro. Na madrugada de sábado, o mercado no bairro Nova Suíça sofreu uma tentativa de roubo. Os bandidos, segundo informações, utilizaram macaco hidráulico para romper as grades do estabelecimento, porém, não obtiveram sucesso. Ninguém foi preso. Também na madrugada de sábado, um outro mercado, desta vez na Ponte da Saudade, sofreu uma tentativa de roubo. Os bandidos, sem êxito, não conseguiram furtar o estabelecimento. E dois carros colidiram no trevo de duas pedras na tarde de sábado. Ninguém se feriu. E na noite de sábado, um carro capotou na estrada do bairro de Boçã. A vítima, que segundo informações é morador de Teodoro, foi conduzido pelo corpo de bombeiros para o Hospital Municipal Raul Sertã. Um carro e uma moto se envolveram em um acidente na tarde de domingo no bairro do Aspedras. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros, levada para o Hospital Municipal. Dois carros colidiram em frente à prefeitura da cidade na tarde de domingo. O acidente foi sem gravidade e não houve vítimas. Um senhor, segundo informações, perdeu o equilíbrio e caiu entre as ruas Mac Nivem e Mozes Amélio, no centro da cidade, por volta das cinco e meia da tarde do último domingo. O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal Raul Sertã.